Me mantendo firme, mesmo quando esse chão se move Olhar pra baixo não resolve só assombrar De onde estou já não há volta, volta E não há nada à minha volta Eu não consigo ver, não sei onde está você Me sinto só e começo a esperar Pelo pior, a luz do barco está bem longe, longe Enquanto minha voz não sai o medo me responde Eu fui além do que é possível ao homem Mas eu parei, agora as águas me consomem Pensamentos maus pesam, meus temores desprezam O que me fez sair, o que me trouxe até aqui Pois, sem fé é impossível agradar a Deus Eu não quero terminar assim Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor O vazio que eu sinto quando preencho o vazio do abismo Porque eu não quis mudar Só vai passar se a porta ainda estiver aberta pra mim Se houver uma chance pra recuperar o tempo que perdi Enfim Envolto em algas e águas amargas Sentindo a pele a dor das almas Não alcançadas por minhas tecidas Pare eu de mim um homicida e a vida que eu fiz tanto preservar Só tenho tempo pra hora, será, será que a voz que me chamou ainda pode me escutar Só há um jeito de sair e continuarei daqui como se fosse quando a missão ele me trouxe Pois sempre é impossível agradar a Deus Eu não quero terminar assim Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor Oh 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Teus braços são meu peço Me aqueço em ti só de pensar No teu amor por mim Fui feito pra continuar Deixa o teu rio fluir Cada dia num novo lugar Mas sempre perto de ti O céu está aberto Sobre os que querem te escutar Sua voz faz a terra sorrir Vou me encher aos poucos Até tua vida transbordar De novo eu nascer Começou e não tem como parar A chuva já está pra cair É por isso que eu não posso chegar O sol que ainda brilha Olhei pro céu Uma nuvem te encobriu Mas teu rosto não sumiu Dentro de mim Sem você É como uma luz que não pode se apagar Que o homem esteja pronto Não sabe o tempo que virá Não sabe o tempo que virá Pelo sol não está longe Será que há algo mais forte Que a sede que nos levará Pra junto da fonte O filho disse Eu vou voltar Para o pai de onde vim E pra vocês Vou preparar Um lugar Bem perto de mim Olhei pro céu Uma nuvem te encobriu Mas teu rosto não sumiu Dentro de mim Você É como uma luz que não pode se apagar Uma lua Não sei É como uma luz que não pode se apagar Mas teu rosto não sumiu Dentro de mim Você É como uma luz que não pode se apagar A CIDADE NO BRASIL 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 Nas ruas procuro Quem subirá Até mim Com um coração puro E mãos limpas Pra anunciar Que o meu amor Chegou neste lugar Por onde passar Quem o ver Enxerga minha vaca Esse receberá Vestes de louvor E olhos de alegria Me criar E me adorará Em verdade O tal Eu procuro Onde está Onde está A CIDADE NO BRASIL Tentando Tentar Em Tua redidão Mesmo que Os meus pés Ainda não caminem bem Eu tenho Eu tenho o céu Sobre mim Pra me lembrar De onde o meu socorro vem Nas ruas Escuto Alguém Procurando Por mim Pra mudar Esse mundo Com minha vida Eu vou anunciar Que o Deus de amor Chegou neste lugar Por onde passar Quem me ver Enxerga a Sua marca Hoje eu quero dançar Pro Teu louvor Pois deste Me alegria E Te adorar Meu amor Meu alma Eu encontro Depois dessa lua De dormir no céu Colocou uma grande glória De uma imensa multidão Que dizia Aleluia A salvação E a glória E o poder Pertencem ao nosso Deus Porque verdadeiros E justos são seus juízos Pois juntou A grande prostituta Que havia Corrompido a terra Com a sua prostituição E nas mãos dela Virou o sangue Nos seus céus E outra vez Disseram Aleluia E a fumaça dela Jornou pelos séculos dos céus Então os quinte e quatro urciãos E os quatro seres viventes Trostaram-se e adoraram a Deus E está sentado no trono Dizendo Amém Aleluia E saiu do trono Uma voz Dizendo Louvai o nosso Deus A voz Todos os seus céus E voz Dizendo Assim pequenos Como grandes Também ouvi uma voz Com a voz De uma grande multidão Com a voz De muitas águas E com a voz De fortes trofões Que dizia Aleluia Porque já rena o Senhor Nosso Deus Todo poderoso Alegreva-nos E exultemos E temos minha glória Porque são chegadas As pontas do Cordeiro E já a sua noiva Se preparou E foi lhe permitido Vestir-se de mim O fim Mais flambecente E fulho Pois o linho firmo São as obras justas Dos santos E disse-me Escreve Bem-aventurados aqueles Que são chamados A ceia das bodas Do Cordeiro Disse-me ainda Estas são as verdadeiras Palavras de Deus Apocalipse 19 1 a 9 Estas são as verdadeiras Palavras de Deus Estas são as verdadeiras Palavras de Deus Bem mais alto que as mais altas nuvens Assentado no terceiro céu De lá brilhou a luz sobre os homens E o sol azul que iluminado está Ele é o vento que soprou sobre mim E fez do meu deserto um jardim Não faz tanto tempo que eu vi Meu tempo se multiplicar Me reconectou Estou ligado na fonte Pelas águas eu me deixo carregar E vou flutuando pra longe Do que eu fui do rapeto Dançou do outro lado Do que ainda nem começou Apontando pro céu Acabei de passar Pelos pedaços do véu Eu sei que a hora vai chegar Quando a terra passa E a cidade descer Não haverá lua nem sol Sua presença me ilumina Cordeiro é a luz do céu Bom estar com você Em dias assim pro meu amor Não se esfriar O tempo aqui é breve Eu tenho que correr Pra ter amor quando o inverno chegar Hoje eu preciso saber O que tem dentro de mim Pois meu amor Quase deixei escapar Perdoa quem te deve Eu fiz o mesmo por você Será por um amor assim Que eu virei te buscar Eu sei que a hora vai chegar Quando a terra passar E a cidade descer Não haverá lua nem sol Sua presença me ilumina Eu sei que a hora vai chegar Eu sei que o que tem dentro de mim Eu sei que o que tem dentro de mim Eu sei que o que tem dentro de mim Eu sei que a hora vai chegar Quando a terra passar E a cidade descer Não haverá lua nem sol Sua presença me ilumina Eu sei que a hora vai chegar Quando a terra passar E a cidade descer Não haverá lua nem sol Sua presença me ilumina O Cordeiro é a luz do céu Eu sei que a hora vai chegar Lança o teu fardo sobre mim E põe teus olhos em minha direção Algo novo eu fiz sair à luz Como a cidade no monte O que te impede de sorrir O que te impede de sorrir Onde eu me enterrei Meu primeiro amor Meu primeiro amor Me incendeia Quero me apaixonar Como no dia que o céu Parou pra me abraçar Seja cheia Quando o amor voltar Minha vida inteira Se alegra se alegre em tua presença Põe teu manto sobre mim E tua vontade E tua vontade em meu coração Cubra-me quando eu sair à luz Meu Deus Deus Eu sei Que nunca me deixará Por isso hoje estou feliz Pois reencontrei Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Me incendeia Quero me apaixonar Como no dia que o céu Parou pra me abraçar Seja cheia Quando o amor voltar Minha vida inteira se alegra em tua presença Me incendeia Quero me apaixonar Como no dia que o céu parou pra me abraçar Seja cheia Quando o amor voltar Minha vida inteira se alegra em tua presença Desse amor Sou mais uma vítima Ele me tem Desde o primeiro dia Nosso encontro Já se aproxima Eu posso te ouvir Chamar meu nome Vou me deitar E com os olhos percorrer o caminho do sol Eu vejo correr Como alguém que nunca se cansou Sim, eu quero ser Essa peça que funciona Até o teu sonho se realizar No silêncio Eu sinto a tua brisa E quando eu penso em ti Tua mão me acaricia Vem de dentro Vem de dentro Cada cor deseja de mim Desde que a luz nasceu Nada é tão real pra mim Vou me deixar Levar como uma nuvem pelo vento E ver a terra passar Do alto é simples como deve ser Se eu quero ter Um coração ligado ao teu Pra que onde eu for Seja você em meu lugar Que das minhas feridas Saia poder pra curar Que cada hora perdida Me lembre que não é pra eu parar Até que a casa esteja cheia Até que o teu reino vem E que cada coisa esteja em seu lugar Como o Pai sonhou Toda terra cheia dessa glória Desse amor Sou mais uma vítima Ele me tem Desde o primeiro dia Nosso encontro Já se aproxima Eu posso te ouvir Chamar meu nome Vou me deitar E com os olhos percorrer o caminho do sol Eu vejo correr Como alguém que nunca se cansou Se eu quero ser Essa peça que funciona Até o teu sonho se realizar Que das minhas feridas Saia poder pra curar Que cada hora perdida Me lembre que não é pra eu parar Até que a casa esteja cheia Até que o teu reino vem E que cada coisa esteja em seu lugar Como o Pai sonhou Toda terra cheia da sua glória E que cada coisa esteja em seu lugar E que cada coisa esteja em seu lugar E que cada coisa esteja em seu lugar Como o Pai sonhou Toda terra cheia da sua glória 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 E que cada coisa esteja em seu lugar Toda terra cheia da sua glória 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 Amém. 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 Enquanto espero em ti, sou levado por tua mão, a um lugar mais alto, nem vejo o tempo passar, tua paz me faz sonhar. Há um lugar pra mim, a voz que me chamou, tem ecoado em meu coração, vai me guiando, há um segredo que eu preciso conhecer. Neste lugar feito pra mim, preparado por Deus, há um convite feito pra que eu venha me aceitar com Ele. Eu vou, eu vou, eu vou. Amém. 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 Enquanto espero a sua volta Deus vem derramar sua glória em mim Transforma tudo a minha volta Deus vem derramar sua vida em mim Enquanto espero a sua volta Deus vem derramar sua glória em mim Transforma tudo a minha volta Deus vem derramar sua glória em mim Enquanto espero a sua volta Deus vem derramar sua glória em mim Transforma tudo a minha volta Deus vem derramar sua glória em mim Enquanto espero a sua volta Deus vem derramar sua glória em mim Transforma tudo a minha volta Deus vem derramar sua glória em mim Deus vem derramar sua glória em mim Nos primeiros dias Eu quero amor Deus vem derramar sua glória em mim Nos primeiros dias Eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Deus vem derramar sua glória em mim Eu quero amor Deus vem derramar sua glória em mim Deus vem derramar sua glória em mim Transforma tudo a minha volta Deus vem derramar sua glória em mim Deus vem derramar sua glória em mim Deus vem derramar sua glória em mim A guerra no céu pelo reino A guerra em mim pelo reino Hoje em mim vai morrer Tudo que não for a natureza do filho A guerra no céu pelo reino A guerra em mim pelo reino Hoje em mim vai morrer Tudo que não for a natureza do filho A guerra no céu pelo reino A guerra em mim pelo reino Hoje em mim vai morrer Tudo que não for a natureza do filho Bate a pesta Bate a pesta Pra que o filho vive em mim Pra que o filho vive em mim Bate a pesta Bate a pesta Pra que o filho vive em mim Pra que o filho vive em mim Bate a pesta Bate a pesta Pra que o filho vive em mim Pra que o filho vive em mim Bate a pesta Bate a pista Pra que o filho viva em mim Pra que o filho viva em mim A guerra no céu pelo reino A guerra no reino pelo reino O amor de ninguém vai morrer Porque não for a natureza do filho A guerra no céu pelo reino A guerra no reino pelo reino Hoje em mim vai morrer Tudo que não for a natureza do filho A guerra no céu pelo reino A guerra em mim pelo reino Hoje em mim vai morrer Tudo que não for a natureza do filho A guerra no céu pelo reino A guerra em mim pelo reino Hoje em mim vai morrer Tudo que não for a natureza do filho Morte é besta! Morte é besta! Pra que o filho vive em mim Pra que o filho vive em mim Morte é besta! Morte é besta! Pra que o filho vive em mim Pra que o filho vive em mim Morte é besta! Morte é besta! Pra que o filho vive em mim Pra que o filho vive em mim Morte ou besta Morte ou besta Pra que o filho vive em mim Pra que o filho vive em mim Amém. 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 Ao que vencer, eu lhe darei de comer, da amor e da vida. Está no paraíso de Deus. Ao que vencer, eu lhe darei do maná, e uma pedra com um novo nome, que só quem recebe saberá. Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que anda em meio a caça e saia de ouro, eu conheço você e me escolhe. ao que vencer, ao que vencer, eu lhe darei poder, sobre as nações e as em geral, eu lhe darei a estrela da manhã. O que vencer, o que vencer será vestido de branco, e eu mesmo o confessarei, diante dos anjos e de meu pai. Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que anda em meio a caça e saia de ouro, eu conheço você e me escolhe. Diante de ti, pois uma porta aberta, que ninguém pode fechar, o teu selo eu te guardarei. No dia mau, cadive sobre o mundo, que tem ouvido, só sei o que ele diz. Ao que vencer, eu o assentarei, comigo no meu trono, tomo com o meu pai e estou. O que vencer será coluna no templo, sobre ele escreverei, e do templo nunca sairá. Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que anda em meio a caça e saia de ouro, eu conheço você e me escolhe. A gente tem a chave de Davi. Diante de ti, pois uma porta aberta, que ninguém pode fechar, o teu selo eu te guardarei. No dia mau, cadive sobre o mundo, quem tem alguém, Deus faz o que ele diz. Do outro lado está a casa onde habitarei A morada que Ele preparou pra mim Eu me revesti do santo e não sofrerei o dano Da segunda morte o caminho se abriu Diante de ti, pus uma porta aberta Que ninguém pode fechar Por teu selo eu te guardarei No dia mau que atribui sobre o mundo Quem tem ouvidos ouça o que Ele diz Oh, 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 oh Deixa eu ver o que você está fazendo Pra eu poder fazer também Quero ouvir teu coração construindo Eu sei, tem algo novo saindo à luz Como não perceber que a expressão que você Espera que eu seja pra quem me vê poder te ver em mim Que eu venha mostrar esse amor Na mesma medida que você me amou Enquanto estou indo através de mim Seja conhecido Você apareceu como eu Eu quero ser como você é Santo Venha transformar o que sou Num filho sem Santo Está perto de ti Me deixou mais parecido contigo Deixa eu ver o que você está fazendo Pois se eu não te ver, nada posso fazer Sentindo o teu sentimento Eu irei me mover com o que te move Como não perceber que a expressão que você Espera que eu seja pra quem me vê poder te ver em mim Então venha mostrar esse amor Na mesma medida que você me amou Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido Você apareceu como eu Eu quero ser como você é Santo Venha transformar o que sou Num filho seu Santo Está perto de ti e me deixou Mais parecido contigo Santo Venha transformar o que sou Num filho seu Santo Está perto de ti e me deixou Mais Jesus Quem tenho eu além de ti Senhor Pra onde irei além de ti Oh, Jesus Nem tenho eu além de ti Oh, meu Senhor Pra onde irei além de ti Santo Santo Venha transformar o que sou Num filho seu Santo Está perto de ti e me deixou Mais parecido contigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigado.